Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil Ó, vocês vão ver aí uma brincadeirinha agora que nós estamos fazendo aqui nesse finzinho de grota Pegar umas traíras aí pra vocês Pra vocês verem que tem uma pescaria de brincadeira também aqui no final do dia Tá cansado já de bater hélice, arrastar a isca grande na Amazônia Vem aqui nesses fundinhos de grota aqui, pra quem gosta né, que é lá do sul principalmente Pegar umas traíras, tá bom? Acompanha aí 4, 5 traíras pra vocês com o meu parceiro Felipe aí Valeu, abraço Aí ó, a primeira já Toda carijó, olha que bonita Pequenininha né? Essa pequenininha aí ó A zigue-zarrinha Então pessoal, sempre interessante trazer uma esquina um pouco menor aqui pra Amazônia Porque Às vezes no final de dia ele está cansado de puxar a isca grande Vem pra um pontinho aqui ó Finalzinho de braço Você vai encontrar muita traíra e tem um outro peixe muito legal aqui que é a Aruanã E aí a Aruanã, às vezes você pode achar uma Aruanã aí de 70, 80 centímetros Então tá aqui ó, nossas famosas traíras né Vocês sabem que eu pesco muito lá no sul Aqui não tem trairão, mas tem bastante traíra Vou pegar o meu alicate aqui Então galera, tem muita traíra aqui Dá pra você brincar aí no final de dia Se quiser se divertir um pouquinho Esticar as linhas Tá aí ó, vamos ver se pegar uma maiorzinha aqui Vai Vamos lá A Aruanã tá trabalhando Tá aí ó Eita e traíra viu menino Vem cá Já quero mostrá-la pra você Claro, eu tô usando uma vara 17 libras aqui, 6,3 Obviamente pesada já pra um peixinho desse Mas a gente tá na Amazônia né pessoal Na verdade a qualquer momento brincando ali né Felipe Pode entrar um... Com certeza Um junto com Nareassu né Então... Calma, vem cá Vem cá, vem cá Bota aqui Aruanã Olha aí ó, mais uma Traílinha Olha que saudável Vai lá Trai demais aí, vou pegar mais pra vocês aqui ó Pode dar ali Marcos 3,99 na promoção, vai Mas não precisou falar duas vezes É muita traíra pessoal Entraíra demais Ó, essa já é a menorzinha Vem cá É a diversão filho, diversão Vem cá Carijosinho Aqui Pensar que lá no sul Felipe Às vezes tem que andar longe pra achar uma quantidade de traíra assim Vamo lá, vamos pegar mais uma aí Ó, 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 ó Ó, opa Ah, soltou Será que tem traíra, Filipão? Será que tem traíra, Filipão? Será que tem traíra, Filipão? Hã? Hã? Ó, ó...